Salve, salve galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso canal e vamos continuar aqui com Street Fighter 2 The World Warriors, galera já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal e ative todas as notificações, pessoal lembrando que o último vídeo eu zerei com a Honda e hoje eu vou jogar com a Chun-Li, já temos vídeo aí com o Ryu e com o Ken também, mas hoje vamos jogar com a Chun-Li, esse momento nostálgico dos arcades, pra quem aí não conheceu na época de ouro, vamos lá em Street Fighter 2 Chun-Li, vamos ver o que vai dar, já comecei apanhando, vamos pra cima Chun-Li, vamos pra cima Chun-Li, Eita, riu, safado, ah não, começar o primeiro round perdendo não, aê, Chun-Li, muito bom jogar com a Chun-Li, galera, lembrando que esse Street Fighter da Chun-Li não tinha poderes, né, foi o primeiro Street Fighter, então ela não tinha, aquele, aquele, feito magia com as mãos que ela joga lá, o Kikuken, né, ela ainda não tinha desenvolvedo, despertado, o Hado, na verdade não é o Hado, o Hado tá só do Ken, mas a Chun-Li tinha o Kikuken, acho que é esse mesmo nome, e aqui no Street Fighter 2 ela não havia essa, esse poder, não tinha essa, essa possibilidade, então era um pouquinho até difícil de jogar, contra alguém que ficava na apelação do Hado, 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 mas, é, ela tem uma vantagem muito boa, que ela salta muito alto, e ela dá um pique na tela, no canto da tela, ela e o Vega somente podem fazer isso no Street Fighter 2, né, dá um pulinho pra trás, e dá um pulo pra frente, ele joga pra trás, joga pra frente, ele dá um pulinho na tela, possibilidade de você ir mais alto, não sei se o Bison não, o Bison não faz não, é só chutar os dois mesmo, essa é a vantagem da Chun-Li, e esse chutinho aí, cara, esse chutinho é muito, muito, uso muito ele pra Chun-Li, ele dá um kickzinho aí na cabeça do oponente, dando uma de Mario Bros aí, e consegue até bater duas vezes, nos Street Fighters mais recentes, você consegue emendar vários combos aí com a Chun-Li, através desse pop aí, que é um chute médio, você pula, aperta pra baixo, aperta o chute médio, e ela faz esse chute, esse kick, né, na cabeça do adversário, Vamos lá, Blanca, Blanca, Brasileiro, não é tão difícil, porque ele tá de segundo aqui, não dá mole pra ele, não, vou pra cima, esse sopro dele por baixo, que dá raiva aí, ó, esse kickzinho que eu falei, galera, esse golpe da Chun-Li, cara, ele eu acho muito, sim, desnecessário nessa primeira versão, porque ele é muito devagar, até ela botar a mão no chão, ele girar as pernas aí, vai levar todo tempo, cara, que o adversário consegue te contra-golpear aí, ou tirar o seu ataque antes, muito devagar, pouco, pouco utilidade no Street Fighter 2, nesse Street Fighter 2, vamos lá, Russo Bombado, Zangueira, aí ó, esse tem dois ataques ali com o kick, então, cara, faça isso demais, ó, quem sabe jogar com o Cholinho mesmo, cara, não deixa nem o cara se mexer, ó, dois kickzinho, viu, até dá, dá até pra dar mais um, eu acho, se tivesse ficado próximo, né, ó, tira tudo, cara, tira tudo, tira, a maioria dos ataques é esse kick aí, tira, mais uma vitória, segundo round, aí ó, essa é a parada, ponteou, chega perto, ah, não deu tempo de chegar pra poder dar um ataque, e jogar ali no chão, ei, pegou do nada aí, ó, atirei de novo, o ataque dele, ó lá, três ataques, viu, que legal, muito bacana, velho, você consegue mandar altos combos aí, pode unir, nesse caso aí, eu dei dois chutes médio e um fraco, né, porque o chute fraco, no Street Fighter, quando você salta e chuta, ele mantém o ataque até a queda, chute médio, também mantém por menos tempo, e o chute forte é um, um ataque, é, que ele chuta e puxa a perna novamente, então, tem que ser na hora certa, a primeira musa do Street Fighter, primeira mulher aí no, no game de luta, Street Fighter, e o pessoal desconfiava do Ovega, né, mas o Ovega é onde, gente, o cara, ele apela com o ataque dele de inverno, esse aí, ó, ele apela, sabe a hora certa de bater, se não, ele quebra, o cara tinha um amigo, que era muito viciado, cara, nossa, era até chato jogar com ele, olha só, rapaz, não, mais um, boa, eita, raspou essa, raspou de novo, ae, caraca, ele era muito viciado, cara, o vai, acho que no Street Fighter, dois tubos, eu acho, ele tem um, um ataque que ele pega o cara no alto, e, então, eu vou pular, você pula, o cara pega, você pula e o cara dá a gelade, se ele for baixo, te dá o Sonic Bull, então, fica, eu jogo demais, jogar com o Galio, que a gente sabe jogar, no Street Fighter mais recente, eu não sei como é que tá, mas no antigo aqui, cara, era maneiro demais, mais uma vitória, o que eu acho palha nos games de luta hoje, galera, se vocês concordam comigo, deixa um comentário aí, o que eu acho muito palha, é os cara colocar personagens, como DLC aí, você tem que baixar, conteúdo escuro, cara, isso realmente é os cão comprar o personagem, isso realmente desmotiva aí, qualquer jogador aí, pô, que legal dos games de luta, na época dos consoles, cara, não tinha internet assim, nem tinha que comprar nada, quando você tinha mídia física, era justamente, o, cara, dá um filme, o bacana de liberar, liberar os personagens, você, gerava lá, dava o perfeito, alguma coisa do tipo, ou fazia uma pontuação, o Volmar, parece que é como, dois, dois, saiu pra Dream Quest, né, jogaço, que dia eu trago ele aqui pra gente, é, ele, se você tinha horas, se jogasse não sei quantas horas, você liberava o personagem e tal, pô, era bacana, cara, sempre sendo secreto, sem, sem macete, sabe, ganhar na marra mesmo, você zerar o, zerar com o personagem, acho que o Tekken, o Tekken sempre foi assim, você zerava com o personagem, abria outro, zerava com um, abria outro, pô, isso acho legal, que te força, a você jogar com outros personagens, e deixa o game mais legal, você joga ele mais vezes, porque os jogos hoje em dia, não marcam mais épicos, como os antigos, então esse negócio de comprar personagem, poxa, extremamente chato, você comprar um personagem, às vezes nem achou legal, pô, muito chato, é muito legal liberar, e jogar, no random, um contra o outro, pô, bacana demais, é galera, por enquanto, estou passando o rodo aqui, com a chulinha, de forma até fácil, lembrando que o nível do game, está do normal, e não estou tendo difícil, porque eu não sou um diver da vida, normal já, já dá para você sofrer um pouquinho, se você, precisar jogar, e, tem outra também, tem um Street Fighter, mas, vai ter dois, The New Challenge, tem um jogo com os personagens, Kami, DJ, Fei Long, T-Hank, que, o jogo lá no normal, já é um pouco mais apelativo, que esse, esse aqui, é um pouco até mais fácil, mas, aquele lá, é mais apelativo, mas, dá para você brincar, dá para brincar, dá para se divertir, e, vamos lá, aos, tunéis, aí, vamos ver se eu quebro, esse negócio logo, um, dois, vamos lá, Chun-Li, um dos personagens, é, mais, mais, mais legais, assim, das novas gerações, cara, eu gosto muito de jogar com ela, o City Fighter, o City Fighter, Mavess Cap, cara, eu gosto muito de jogar com Chun-Li, acho que, a Chun-Li, acho que, Chun-Li, junto com Ken Ryu, é um dos personagens mais utilizados, aí, em todas as versões, nunca ficaram de fora de nada, e, até nos crossovers, são, são utilizados bastante, o que, vamos lá, o que, fora de, o que costuma apelar, cara, costuma apelar, porque, é de último agora, acho que é, né, se eu chorei o, baixinho, mas, galera, com a Chun-Li aqui, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, a gente vai pegando a manha, vai melhorando um pouco mais no jogo, mas, cara, tem hora que você passa raiva, vamos lá, tome, 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 aí, dois ataques, a gente tirou, metade do meu sangue, claro, três, lá, cara, estou te aprendendo, eu fico muito puto com aquele jogo lá, eu passo raiva, eu passo raiva mesmo, porque, cara, você ataca, você ataca por baixo, o cara te pega, no meio do seu ataque, é muito homo, passo, passo mal, de jogar, moral, vamos lá, Balrog, Balrog, ele, não tem poderes, então, fica meio que, justo a luta aqui, vai falar, aí, galera, o seguinte, esse Street Fighter, não tem os chefes, depois, eu vou fazer para vocês, é, o Street Fighter 2, nesse, o Street Fighter 2, é, tem os novos, os personagens, os chefes, né, aí, eu zero com eles aí, para a gente, ver os finais aí, dos demais personagens, lembrando, só que é para, é só para relembrar, galera, a nostalgia que conta, é muito bom, isso aqui, cara, eu gosto de compartilhar, aí, o que eu, o que eu gostava, e o que eu gosto, eu estou jogando, com vocês, nosso foco no canal, é, diversificar, em relação aos games, mostrar de tudo um pouco, mais, olha, o que vai me vencer, não, essa foto, se não, está para o bom, mais uma, aí, nosso foco maior, no canal, é o, Cavaleiros do Zodíaco, você que está jogando aí, a versão mobile, não perde tempo, não, nós temos muitas dicas, muitas, muitas dicas aqui no canal, de informações aí, para você conseguir vencer, os desafios, que o jogo, apresenta, Augusto Lima, Augusto Trox, está fazendo um trabalho aí, bacana, com o CDZ, e a gente está tendo, até bastante visualização, galera, só peça ao pessoal aí, que, que acompanhe nosso canal aí, com o Cavaleiros do Zodíaco, que se inscreva, galera, pelo amor de Deus, se inscreva, não só acessa não, a gente dá muito trabalho, cara, fazer aí, é, é, esses vídeos para vocês aí, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem um, um, uma vida, fora da internet aqui, não dá para viver, de YouTube, a gente faz isso aqui, mais por amor mesmo, porque a gente gosta, e dá muito trabalho, é, para editar, para poder, é, fazer aí, os conteúdos para vocês aí, e poxa, galera, assiste, nem, tem um likezinho aí, nem uma inscriçãozinha, não se inscrever, galera, ajuda muito os criadores, se você não for lá, não, não viu o serviço, assiste, se inscreva no canal de outros, façam isso, galera, façam isso, que ajuda muito quem está, quem está fazendo, quem está criando, não há velho, não vai me vencer não, ele fica na, depois ele não consigo tirar, defender, porque senão ele pode, me jogar para baixo aqui, aí galera, a Vega é aquele esquema, você não pode deixar com que ele pule sobre você primeiro, então, se torna até fácil, Vega, acho que de todos os Street Fighter 2, dos Street Fighter 2, esse Street Fighter 2, de todos os personagens que a gente enfrenta, eu acho que o, o mais apelão mesmo, assim, é o, realmente é o último chefe, que é o Bison, ele realmente, cara, dá uns combos de tronteira e te regaça, o perfeito se demora, e aí, essas coisas do meu Tchopi, como é que é, uma porcaria, esse, esse ataque dela, foi mais um, agora, agora é o Sagat, vamos enfrentar o Sagat, depois o Bison, e a gente termina aí, mais um, um final para vocês curtirem, o Bison, e esse Kling Duca dela, é bom, viu, o que eu gosto, do Street Fighter, cara, é a técnica de combate, que você tem que ter, em distância, do oponente, se não, ele te dá um golpe, aí, para você jogar bem, com o personagem, você tem que, conhecer todas essas, essas valências aí, a distância de ataque dele, a distância que o, que o ataque dele, pega, quais são os mais fortes, quase que eu perco aqui, o desgramado, tio, quais são os mais fortes, então, se você saber na distância, dos seus ataques, e quais são os golpes mais fortes, como combate com o personagem, você se torna um bom jogador, para quem quer aí, competir e tal, jogar online, contra outras pessoas, é, interessante aí, ó, isso que eu falo para você aqui, o kick dela que é bom, é interessante você, aprender, muito sobre o seu personagem, desgramado, em cima, foi, ó, desgramado, toma, toma, aê, é galera, de todos os que eu joguei, o, a Chun-Li está sendo mais fácil, apesar de, não ter dado nenhum, o, 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 agora sim, o apelão de todos, Chun-Li, a Chun-Li, o final dela, cara, ela quer se vingar aí do, do Bizon, porque, o Bizon, mata o pai dela, se não me engano, é essa história que passou, você já sabe, ele, ele apela, acho que a Chun-Li, o Vega e o Bizon, que são os que mais saltam, em relação à altura, né, o Bizon está uns pulando, cara, sinistro, ó lá, o que dá a mãe, eu vou perder você mesmo, aí, foi, já era, vamos lá, tome, isso, já era, já era, já era, eu pensei aqui no canto, cara, tem que prestar ele no canto, deixa ele saltar não, se deixar ele saltar, vem assim, galera, falei pra você, Chun-Li foi mais fácil que os outros, mais um, mais um final pra vocês curtirem, o final da Chun-Li, aí, ela vai vingar a morte do Pyke, uma vingança, o Bizon matou, e ela destruiu o Bizon aí, vingança, não adianta que é vingança, nada, não adianta de nada, e aí, vamos lá, meu recorde, quem terceiro, James, TKD, J, J, A, cadê o A, A, M, James, Michael, que é o meu nome, mas aí eu ponho o James, não dá pra escrever o resto, aí galera, é isso aí, agradeço a vocês por terem ficado até aqui, obrigado por, curtir o nosso, nosso, nosso canal aí, por dar um like, não se esqueça, isso é importante pra gente, obrigado, até a próxima meu povo, e valeu, fiquem com Deus, fui! Tchau,